Nós do Mercado Orgânico estamos no nosso segundo ano de operação, é o terceiro ano que a gente participa da feira. A feira sempre traz muitos contatos e nos ajuda a divulgar a nossa plataforma. A gente é basicamente um instrumento de desintermediação do mercado de orgânicos, onde os produtores podem vender diretamente para os seus consumidores, pessoa física ou jurídica. Então, esse é um conceito novo e é muito importante para a gente participar das rodadas de negócio, para divulgar essa plataforma. Hoje a gente já tem mais de 100 produtores que fazem parte da nossa plataforma e a gente quer trazer todos os outros que ainda não estão. E acho que a rodada de negócio é um instrumento para nos ajudar a divulgar a nossa plataforma e trazer mais produtores para se juntarem à nossa luta de um comércio justo de orgânicos.